Fogo, zero para o Palmeiras, Chiquinho! Fala rapaziada! Nem precisa de introdução, simplesmente hoje vai ter Botafogo e Palmeiras. Pô, os dois primeiros colocados, né, infelizmente o Flamengo vacilou e acabou sendo ultrapassado pelas duas equipes. Cara, ano passado, porra, aquele jogaço, 4x3, virada histórica do Palmeiras em cima de Botafogo. Esse confronto vai se repetir na Libertadores, então vai ter fortes emoções. Vamos estar assistindo esse jogo que acabou de começar. Vamos pra cima, resumo de bom, se inscreve no canal, tamo junto e que seja um jogaço, meus amigos. Vambora, vambora! Olha ele, sozinho, olha o contra-ataque. Olha o Júlio Santos. Uau, Everton. Que isso! Hoje fica meio foda, né, na verdade a gente tem que torcer pro empate, né. O empate pro Flamengo é maravilhoso, né. Então, enquanto tiver 0x0, 1x1, 2x2, qualquer resultado aí de empate pra gente tá bom, né. Então, qualquer vitória aí das duas equipes tá de péssimo gosto pra gente. É isso aí, boa defesa do Everton agora. Ih, sozinho! Que isso! Moleque! Que defesa! Que defesa do John! Puta que paru! Fláculo Lopes, condição legal, Barbosa, nova condição. Fláculo Lopes, cara, cara! Cara, Fláculo Lopes perdeu um gol, meu Deus, mano, na moral. Esse aí... Tava sozinho praticamente, mano. Tudo bem que tinha marcação ali na cola, mas ele tinha uma certa liberdade pra finalizar. Que defesa do John, absurda agora, cara. Absurda, fechou muito bem o John ali. Segue 0x0 o jogo. Começa muito animado, cara. Eita! Eita! Que isso! Em cima do Everton, Luiz Henrique! Mentirou! Eita, na moral, cara. Jogaço, velho. Jogaço até aqui. Pô, posso até falar pra vocês, mas o resultado é mentiroso, hein. Porque, realmente, as duas equipes estão muito bem no jogo hoje, né. Caralho, que bola! Nossa, de novo, meu velho! Que isso! O Everton agora! Outro gol perdido, praticamente parecido com o do Fláculo Lopes no primeiro tempo. Na mesma condição, agora foi a vez do Júnior Santos ter a chance de novo. O jogo continua elétrico, impressionante, cara. Na moral, esse jogo tá sendo muito legal de ser assistido. Mesmo 0x0, cara, é um jogo legal de ser assistido. Que isso, que passe, velho! Olha o Luiz Henrique! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Se perdeu ainda agora, tá aí agora a recompensa. Puta que pariu! E logo de quem? Do cara que perdeu o pênalti ano passado. O pênalti do 4x1. Olha o que acontece, simplesmente, no ano seguinte. A bola, puta que pariu! Vai jogar o Luiz Henrique também, não vou falar o que, né, rapaziada. Mas tem que dar méritos ao Bastos também, né? O Bastos recuperou a bola lá de trás, moleque. E deu um passe que quebrou toda a linha de defesa do Palmeiras. O passe do Bastos pra achar o Luiz Henrique lá na defesa é absurdo. É absurdo, porque é um passe que pega todo mundo de surpresa. E o Luiz Henrique, na jogada aguda dele, foi pra cima. E a bola sobrou. Não é aquela bola afeição pra todo atacante, né? Ele se pôs, sobrou no meio, só esperando a oportunidade. E ela veio rasteirinha só pra ele encurrar pra rede. Então, foi um gol coletivo. Uma recuperada, um contra-ataque muito rápido. Com direito a gol do Tiquinho Soares, que ano passado aí ficou naquele remorso, né? De ter perdido aquele pênalti que poderia definir o campeonato naquela ocasião. Eu acho que definiria, sim, daquele jeito que tava. Mas é isso aí, cara. Vamos aqui focar em 2024. 1x0, 1x0 o Botafogo em cima do Palmeiras. E é isso, rapaziada. Finalzinho do jogo. Vitória gigantesca do Botafogo. Botafogo líder isolado agora do Campeonato Brasileiro. É meio foda isso, né, cara? Um empatezinho pro Flamengo era perfeito, que era só a gente vencer o próximo jogo, que aí voltava pra liderança e tal. Mas, realmente, aí o Botafogo fez um grande jogo. Foi um jogo muito bom. As duas equipes buscando sempre o ataque. Eu já falei isso várias vezes no vídeo, né? Mas a gente sempre tem que destacar aqui quando o jogo é bom. E foi um jogo muito legal. E apesar do Botafogo ali ter perdido algumas chances, poderia ter feito mais. O goleiro John foi o destaque do jogo, na minha opinião, hein? Tá tendo confusão! E, porra, confusão logo no final. Apita logo essa porra aí. Já acabou o tempo mesmo. O John simplesmente foi gigante hoje, cara. Porque o Palmeiras teve chances agudas de fazer o gol e o John se garantiu lá atrás. Então, o Everton também fez um bom jogo. Os dois goleiros foram muito bem. Foi um jogo que foi produzido pra sair mais gols ainda do que aconteceu só um gol, né? Provavelmente dito. Os dois times produziram pra fazer gols, bastante gols. E os goleiros foram muito bem. Mas o John fica o destaque aí que não sofreu nenhum gol e tá segurando aí a vitória do Botafogo. 1x0. Não tem jeito. Os caras são líderes aí. Acabou a partida. É isso aí, rapaziada. Parabéns, Botafogo, pela vitória. Foi merecido hoje. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!